Conheça os signos dos homens mais românticos de toda a astrologia. Os homens desse signo tratam as mulheres como rainha. Mulher, entenda, você merece o melhor sempre. Não menos que isso, eles sempre te enaltecerão e provarão todos os dias o quanto você é especial na vida deles. Homens podem ser sim românticos e incorrigíveis. Quando entram de cabeça em um relacionamento, fazem de tudo pela companhia. Eles sempre tentam impressionar, estimulando a sua admiração e fazendo-se sentir única. Costumam ceder vários elogios, incluindo você em projetos da vida dele. Mesmo que ele ainda não tenha abertamente deixado isso claro, ele faz isso muito mais em gestos. Gostam de estar à frente do relacionamento? Não como uma competição, mas sim para mostrar que estão sempre dispostos a agradar você. São observadores e atentos, além de cuidadosos, querendo proteger você o tempo todo. Homem inteligente, sábio e apaixonado, sente orgulho de estar na sua presença. Faz de você com admiração para os amigos e família. E acima de tudo, respeita você. Mulher, entenda, você sempre pode ter o melhor. Basta achar o homem ideal para a sua vida. Um homem, para estar ao seu lado, precisa ter a noção de que você é parte fundamental da relação. Qual mulher nunca sonhou com um príncipe? Sabemos que todos possuem defeitos, mas o mínimo para que uma relação saudável aconteça é que o homem não a trate com desprezo. Relacionamento é uma via de mão dupla. Não espere ser tratada como rainha se não fizer a sua parte. Entendeu? Para que o namoro ou o casamento dê certo, é fundamental que ambos se respeitem e tenham muito carinho. Falamos mais sobre os homens, porque a própria sociedade os induz a não demonstrar sentimento, que isso soa como fragilidade. Partindo daí, alguns se tornam frios o suficiente para não mostrar a sua companheira o quanto gostam dela. Aqueles também que não aprenderam a amar, mas querem ser amados, fuja deles enquanto há tempo. Esse tipo de relacionamento só causa desgaste e desequilíbrio emocional. Meu ser de luz, foque a sua energia naqueles que querem o seu bem. O compromisso amoroso precisa ser leve e divertido, mesmo com a adversidade. Procurar características boas para se relacionar é garantia de sucesso no amor. Confira a lista que eu fiz para você dos cavalheiros que fazem tudo pela pessoa amada. Número 1, câncer. São verdadeiros protetores, adoram garantir que a companheira esteja segura e protegida. Estão dispostos a prontamente atender o que você pede. E amam demonstrações de carinho e afeto. Eles paparicam e mimam a sua parceira o máximo que conseguem. Sim, meu ser de luz iluminado e adorado. O canceriano é famoso por aquela carinha dengosa que faz todo mundo derreter-se. No fundo, o que pode definir o homem de câncer no amor é o risco calculado. As parcerias que este rapaz busca precisam apresentar uma combinação de constância no afeto, desafiando-o a ser mais criativo e explorador na sexualidade. Personalidades fúgidas e distantes não satisfazem a natureza do homem de câncer e precisa sentir que está dominando o espaço da relação por todos os lados, através de manifestações explícidas da presença de carinho e também de atenção. Se você gosta dessa experiência de apego e tem disposição para explorar a sexualidade, invista no canceriano. Número 2. O homem de leão. Homem desse signo ama o compromisso e espere muitos presentes e jantares. Com eles não é apenas físico, a ligação é profunda, pois eles se conectam verdadeiramente. Aproveite, você está no centro das atenções dele. O leonino costuma ter personalidade firme e generosa e espera parcerias criativas, dinâmicas, inteligentes e cheias de vida, mesmo isso não é o seu nome. Por isso, quem topar uma parceria com o leonino precisa ter fôlego para manter-se atualizado na cultura e na vida social. A vulnerabilidade do leonino é muito íntima e isso aplica-se à vida sexual, já que sabe lidar bem com todo mundo de fora, mas pode se sentir inseguro e se abrir por completo, especialmente se não sentir-se absolutamente no domínio da relação. Atenção! Nesse sentido, quem estiver ao seu lado precisa conduzi-lo com sutileza e inteligência na cama, sempre regando muitos elogios a esse homem. Número 3, o homem de peixes. Sabem muito sobre romance, estão prontos para fazer você sentir especial, esperem buquês com recados bonitos, gostam de planejar as atividades e incluem você nelas sempre. Mesmo que estejam ocupados, estão atentos e fazem o possível para encontrar um tempinho disponível para falar com você, para um de tudo, para deixar você sempre para cima e feliz. Características do homem de peixes, eles são altamente sensíveis. Os homens de peixes trazem com ele uma qualidade de doçura e carinho que agrada muito as mulheres. No amor, o pisciano precisa do seu contraponto, uma energia de pés firmes no chão. Ou seja, ele é um sonhador e precisa de uma mulher que leve-o adiante com os pés no chão, com clareza dos limites e das regras do relacionamento. Assim, o pisciano tende a canalizar suas habilidades de modo mais objetivo. Sexualmente falando, o pisciano adora um jogo de cena, daqueles que envolvem sério glamour, elegância e fantasia. Tudo de modo suave e envolvente. Se você quer se perder nesse labirinto, aí está a porta de entrada. Número 4, o homem de capricórnio. Não se deixe enganar pelo jeito sério do homem de capricórnio. Na realidade, eles são incrivelmente suaves nos relacionamentos. Eles idolatram principalmente com mimos, presentes e saída a dois. Eles não vão ficar falando te amo todo momento. Eles fazem mais em atos e gestos que em palavras. Expresam sentimentos dessa forma, sempre levando a lugares, mostrando-lhe as novidades e dando presentes que simbolizam a relação de vocês. Meu ser de luz, o capricórnio não é fácil lidar. Tem temperamento exigente e é cheio de manias e gosta das coisas do seu jeito. Mas no amor, ele sabe ser carinhoso e presente sim, sendo companheiro para todas as horas. Ele espera justamente parcerias que aceitem seu ritmo dominador e sensível, ao mesmo tempo de pessoas atenciosas, dedicadas e cheias de amor para dar. Valoriza muito o contato físico e sexual e é muito, muito intenso neste quesito, prometendo excelentes momentos a dois. Sua companhia ideal, sim, ele é reservado, carinhoso e muito ardente. Meu ser de luz, e aí, vai encarar o homem de capricórnio? Colocamos as características aqui mais marcantes dos homens, que são, ditos como os mais românticos, os mais gentis quando falamos de amor. O que achou da lista, meu ser de luz? Não esqueça de deixar nos comentários se seu signo estava ou não na lista. E aí, meu ser de luz? Seu signo estava na lista? Sim ou não? Quero saber, deixe nos comentários para me dar o coraçãozinho no seu comentário, tá bom? Quero saber se você conhece alguém, se você relaciona com alguém, se algum parente seu tem o signo que eu falei no vídeo. Meu ser de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, essa semana ainda, o milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode, você vai conseguir. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e dobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim, deixa o like, curta e compartilha, e se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça, que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Mai, com aquele beijo, e eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Mas o pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. 3-99-64-3321 4-5- koços Pala de struggle fatal 루루 3-3 5-4- visual 8-0 O 7-9 1